E aí, galera? Beleza! Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui de Little Nightmares Bora testar esse jogo aqui Quantos gigas? 11 gigas? Na verdade é uma avaliação Então vai dar pra gente jogar aqui o início dele, né? Descrição, mergulhe em Little Nightmares Um fantástico conto sombrio Que o fará enfrentar seus medos de infância Ajude Six a fugir de Abokaha Um navio imenso e misterioso habitado por almas corrompidas Que procuram sua próxima refeição Bora! Começa a avaliação Beleza, vamos lá É engraçado, a avaliação no Xbox não mostra o tempo, né? No Playstation mostra Você tem uma hora de avaliação Você tem 30 minutos de avaliação Aqui Simplesmente eu só iniciei o jogo Galera, tô fazendo alguns testes aqui de configuração do programa aqui que eu uso Pra fazer os vídeos Tá? E conforme eu vou gravando aqui eu vou Eu vou editando, tá? Eu vou mudando, configurando, deixando o melhor possível Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí Opa, eu entendi, cara O som da TV tá ligado Por isso que o som tava tão alto, velho Ave Maria É tão simples, né? Pera aí Tá Vamos lá Ajuste o cursor até o olho esteja quase invisível É Acho que é aqui Ah, eu acho que isso aqui não é nem uma avaliação É uma demo mesmo, né? Comece a testar Vamos lá Ok Não, é diferente das avaliações que tem no Playstation, né? Que é o jogo mesmo O jogo você pode jogar por uma hora, duas horas, 30 minutos Isso aqui é a demo De Little Nightmares Eu já vi muita gente jogando esse jogo em live, mano Dependendo se for interessante Eu posso até comprar futuramente aí Pra gente poder trazer no canal Bom, aqui já começa Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mexer nas configurações Vou colocar um pouco mais de brilho Ah, tá O botão B Acende o isqueiro aqui Do Resident Evil Da Claire, né? Do Code Veronica E aí? E aí? E aí? Qual vai ser? Nossa, o jogo não dá dica, nada Tá, já vi que é Já vi que é quebra-cabeça, né? Tá, aí E aí? Ah, tem como segurar o botão pra correr RT Segura RT para agachar E aí? E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Caramba, o jogo tem uma vibe assim bem sombria, né? O que é isso? Oxi. Bom, não sei o que eu peguei ali, mas... Pessoal que estiver assistindo, por favor, não esqueçam de deixar aquele like, comentar, compartilhar. Tem a opção Hypar também, galera, que é importantíssima agora para fazer o vídeo ganhar mais views, tá? Fazer as pessoas chegarem no canal. Peço para vocês clicarem no Hype. Isso aí vai ajudar no engajamento do canal. Ganhando pontuação de Hype para ajudar o canal a ganhar mais engajamento, beleza? E agora? Não tinha que ser tão simples, né? Peraí, 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 peraí... Tchau. 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 Tchau, cara! Tchau. Cara, tem alguma coisa errada aqui. Um por baixo então... Como assim, meu jovem? Ué, dá pra... Certo Tu não explica, meu Cara, não tá muito papel higiênico, cara Aqui dá pra um ano pra ela Ela ou ele? Não sei Ainda não foi divulgado Galera, esse jogo foi lançado em 28 de abril de 2017, tá? E é a primeira vez que eu Jogo ele assim Que eu tenho meu primeiro contato com o jogo Cara, é um cara aqui, mano? Que se enforcou? Caramba, velho E aí Se inscreva no canal Galera, não sei se o som do jogo Tá muito baixo, muito alto Vou ver depois, tá? E aqui aos poucos eu vou configurando Como eu falei, eu tô fazendo algumas mudanças Aqui e testando Algumas coisas, tá bom? Ixi, Maria Alguma coisa correu pra lá Pshh 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 Tchau Ah! Tchau. Cara, é um jogo de puzzles, né? Então não é tão simples passar. Agora eu quero entender o que tem que fazer aqui, cara. Eu não sei se demora um tempo o jogo me dá uma dica. Será que ele pula aqui? Não, não vem, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.